Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Olá pessoal, tudo bom? E aí tava com saudade do Edor, gente? E aí tava com saudade de gravar Edor? Tava. Graças a Deus hoje tô com folga, né? Vamos aí. Gente, o Edor já tá preparado aqui porque hoje é um vídeo muito especial que é lógico que eu precisava da ajuda dele, que me ajuda em tudo, principalmente nessa parte quando vamos gravar o vlog que tem? Bolo, gente! Vamos comemorar aí os 12k. Tô muito agradecida a Deus, tô muito feliz e resolvemos fazer um bolinho. Só pra nós aqui mesmo, gente. Não vou convidar ninguém, não, porque é muitas pessoas que eu gostaria de convidar pra tá comemorando comigo. E lembrando que eu sei que tá aí do outro lado, que assiste meus vídeos, que dá o like, enfim, eu sei que torce pelo meu canal, você sabe que esse bolo também é pra você, é pra vocês, mesmo que vocês não comam, mas é simbólico, né? É pra cada um de vocês aí, que a gente sabe, né? Quem torce pra gente de verdade, que quer que o canal cresça, que vocês sempre tão me ajudando, gente, dando like, não pulando a luz, assistindo, indicando o canal pro amigo. Então, esse bolo é em homenagem a vocês, vocês fazem parte disso. Então, a gente vai fazer, gente. E de acordo com o que for ocorrendo as coisas, a gente vai falando, né? Isso aí. A gente não decidiu ainda que jeito que a gente vai fazer esse bolo. A gente só sabe que vai por aqui. Isso. Então, tem que caprichar em vocês e caprichar mesmo pela eleita T, que significa todos vocês. É! Ó, como é que ele tá poético, voltou, todo poético, né? É. Então, tá bom, é isso aí. É verdade, pela eleita T, né? É verdade. Tem a de todos vocês. Pena que não tem a letra T, né? É. Ah, ele falou isso agora, a gente vai falar, né? Não seria a letra T, né, gente? Uhum. Gente, como já tá tarde, eu liguei o freixo aqui, né, gente? Pra mostrar certinho. Então, a gente vai fazer o bolo, gente, que nem aquele que a gente fez pra mãe. Quem não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Vamos lá. É, vai precisar do Guaraná pra molhar a massa pão de ló. Meu marido comprou isso aqui, gente. Não é pra regar flor, é pra ele regar o bolo com o Guaraná. E vai... Esse aqui, gente, é o recheio, que é o creme de leite, o leite condensado e o abacaxi. Que eu vou fazer um creme belga e o abacaxi. A cobertura vai ter o chantilly e a gente vai tentar fazer umas coisas aqui com corante. Corante vermelho. E aqui tá... É duas xícaras, né? Duas xícaras. De farinha de trigo. Uma colher. Uma colher de fermento em pó. Quatro gemas. Quatro crara. Duas xícaras de açúcar refinada. A fome do recipiente ali. A gente também tem uma xícara de leite fervendo. Que a Aeta acabou de me lembrar ali que eu tava esquecendo. Então é isso. E, gente, eu não vou ficar falando detalhe da decoração. Não vou deixar ser surpreso. De acordo que vai acontecendo as coisas, vocês vão ver. Mas, gente, eu não... Esse vídeo eu quero estar o tempo todo agradecendo. Não sei, gente. Agradecendo pela presença. Eu nunca esperei que fosse chegar tão rápido aos 12k, gente. Eu sei que pra muita gente até que demorou, né? Porque em agosto eu fiz um ano de canal, né? Nós estamos em outubro, no finalzinho de outubro. Mas não, gente. Pra mim foi muito rápido. Eu tô muito feliz. A cada inscrito que eu ganho, eu tô agradecida. Eu tô... Eu não tenho nem palavras pra dizer pra vocês o quanto eu tô grata. A Deus, né? Primeiramente, a Deus. E até os seis aqui comigo. Por tudo que vocês fazem por mim, pra minha família. Por preocupação. Pelas dicas. A gente acaba se tornando uma grande família. Então, bora fazer o bolo. Gente, abacaxi tudo picado. Meu amor, picou tudo. Que isso? O que que você sabe pra você ver? Ó, gente. Essa vez ele picou bem mais miudinho, né? A gente vai aprimorando. Tá bem mais que faz o bolo, né? Então, vamos lá. Colocar uma xícara de açúcar e botar no fogo. Abacaxi, né? Uma xícara de açúcar. Agora, uma xícara de água. Agora é mexer, né? Esperar cozinhar. Que nem eu falei pra vocês da outra vez mesmo. Mas, se a gente estiver chegando agora e não souberam. Agora é assim. A gente vai... Já misturou aqui. Vai deixar cozinhando uns 10 minutinhos. Caso começar a ferver, eu deixo 10 minutinhos e desligo. Agora é só esperar. Bom pessoal, vamos lá então. Vou bater as 4 clara agora. Depois eu vou acrescentar as 4 gemas peneiradas. E depois vou colocar o açúcar. Batendo até virar clara e neve. Vamos começar? Vamos começar? Bom pessoal, já peneirei as 4 gemas. Agora vou bater mais um pouco. Depois vou acrescentar o açúcar. Agora vou acrescentar o açúcar. A gente vai misturar as 2 xícaras de farinha. Sem fermento, né amor? Isso. Com a colher. O fermento em pó, gente, ó. Vou pôr nos poucos. Aos poucos. Gente, abacaxi prontinho Gente, agora vai colocar 150ml de leite Misturar duas colheres de amido Agora vai mexer bem até dissolver tudo Gente, ele misturou bem Dissolveu totalmente o amido de lírio Agora ele vai colocar o restante do leite Que é 150ml O total é 500ml, né? Ou meio litro, se você prefira falar assim E agora ele já vai colocar, né gente? A caixinha de leite condensado E logo em seguida O creme de leite E a gema peneirada E mexer, mexer, mexer Durante uns 10 minutos Depois que mexer durante 10 minutos Vai começar a ferver Começou a ferver Deixa só mais 2 minutos e tá pronto Creme de leite agora Gente, ignora o fogão sujo Eu fiz jantar, como diz o Ed Já derrubou o leite Deixa o leite ferver demais Agora em seguida já é a gema peneirada Aqui, amor Um ajuda o outro Deixa eu furar ela Peneira pra não ficar com gosto de ovo É, tem que peneirar Se deixar cair a pelinha Vai ficar com gosto de ovo Gente, essa gema é pra dar cremosidade A esse creme brelga Brelga Creme belga Ai, gente Vai falar belga, sai brelga Brega, daqui a pouco chama brega Lembrando, gente Que ele tá fazendo isso com o fogo desligado Assim ligamos o fogo E agora, gente É mexer, mexer, mexer Pra não ter perigo de Queimar, né? No fogo baixo No fogo baixo, gente Isso, meu Gente, já tô mexendo aqui, ó Pra não ter perigo de queimar Mexendo sem parar Gente, voltei aqui, ó Que eu não fiquei gravando todo o tempo, não Já tá engrossando, ó Ó pra vocês verem, ó Ó Já tá ficando grossinho Vamos ver se vai começar a ferver Ó, gente Agora já começou a levantar as bolinhas Agora eu vou marcar mais dois minutinhos, né E vou desligar Vou continuar mexendo Eu parei só pra mostrar pra vocês Que já tava fazendo a bolinha Prontinho A gente vai colocar Nessa vasilha aqui, ó E colocar papel filme Pra não dar aquela perigo Ó, gente Agora a gente vai colocar aqui Esse não queimou, não Aquela vez que nós fizemos Queimou a panela, né? Do fundo Olha, então Cada vez mais a gente pega mais prática, né, gente? Agora eu vou colocar papel filme Tá bom Rapaz? Uhum Vai pra não bater quente Vai espirrar no nós Gente, depois que colocou o creme belga aqui, ó Agora a gente vai fazer assim Pra não dar pra formar aquela película Tem que relar mesmo o creme, gente Isso mesmo vocês estão vendo Tem que relar Ó, relar mesmo Vamos reservar até ficar pronto lá, ó A gente vai deixar relar mesmo aqui o papel filme Falar filme, né? Que eu tenho mania de errar Falar alumínio Opa Gente Ficou mais alto, amor Do que aquele outro Aqui tá o nosso molo Amassa pão de ló Agora vai cortar no meio E já vai colocar aqui a parte Pra gente Ah, pra gente poder Como que faz? Pra feitar Inventando moda O que você vai fazer, amor? Tirar a metade do bolo Acho que saber que vai quebrar Não vai, o bolo Um minutinho, gente Conseguiu tirar praticamente certinho Agora ele vai Regar aqui com o guaraná, né? Ó A gente transferimos pra cá Agora é hora de regar o guaraná Mas olha só A ideia maravilhosa dele Então vamos lá Olha só, gente Molha só essa parte, né? Gente, eu sou uma boa aluna A Madalena explicou Eu aprendi de vez Você também, né, amor? Isso Vou tentar o creme belga, gente Ó, gente O Ed já tá esparramando aqui Fizemos bastante creme belga Pra ficar bastante encheado, né, amor? Isso Gente, olha isso Eu não vou tentar esparramar mais Porque eu não quero que derruba aqui Que suje tudo aqui, né, gente? E a hora que eu colocar a parte de cima também Vai dar uma acrescentada, né, amor? Isso Olha o quanto recheio, gente Quanto apacaxi Dessa vez ficou bem melhor mesmo Porque o Ed picou bem Os cubinhos bem pequenininhos Gente, como ficou E o Ed morou um pouquinho em golanar aqui, gente Fez esses riscos quadriculados aqui E molhou Olha só, gente, ó Tem tanto recheio que tá Meio que vazando pra fora Olha só Gente, depois de pronto, né? Com peças velinhas Eu criei vermelha, gente Mas não consegui achar Porque eu deixei de última hora também Vamos colocar aqui, né, do 12K E minha filha fez isso aqui, gente Ó O casinho, né, do Do YouTube, né? E o, é É logotipo que fala Gente, esse negocinho aqui do YouTube A gente vai colocar no palitinho E colocar lá em cima Vamos ver como é que vai ficar Gente, se eu ver uma mudança aí na Como é que fala? Hum? Na cor É porque eu tô gravando com o celular do Ed O meu a bateria descarregou, gente É porque eu tô gravando com o celular do Ed Bom, gente Ficou assim Não ficou perfeito, não Porque a gente não conseguiu usar os bicos Não sei o que fizemos de errado Mas pra mim tá ótimo Eu tô feliz Agora vai vir o toque final, gente Acho que tá bom E aí Vamos lá. Gente, o bolo ficou pronto. Não ficou perfeito, porque a gente não conseguiu confeitar com bicos, né? Eu não sei porquê. Mas tá bom, né, gente? O importante é que a gente fez com todo carinho. Delicioso, eu sei que tá. Isso aqui foi minha filha que fez. Eu dei ideia pra ela e ela fez certinho, gente. Ó, 12K. Gente, foi o único modo que a gente achou de reunir aqui todo mundo, né, gente? Porque o Joey dormiu. E é o seguinte. Gente, eu quero falar umas palavras aqui rapidamente. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, né? Por eu ter conseguido chegar aos 12K. A minha família que apoiou. E eu sei que tá aí do outro lado, que sempre me apoiou também. Sempre torceu pelo meu canal. Quem assiste meus vídeos, né? Deixa like, compartilha. E gosta do meu conteúdo. Gosta da minha família. Sempre tá dando dicas. Então, é isso, gente. Esse bolinho que a gente fez é uma coisa simples. Eu sei que não ficou perfeito. Mas é o modo de eu representar a minha gratidão pra vocês, né? Apesar de vocês não poderem comer, né? É o modo de demonstrar o meu carinho. E é isso. A gente tá aqui, família reunida. E eu tô muito feliz. Muito agradecida a Deus pelos 12K. E se for da vontade de Deus, logo a gente chega ao 20. Logo a gente chega ao 100. É Deus que sabe. Não é isso, gente? Isso aí. Gente, lembrando que a gente fez só essa beiradinha aqui, colorida. Porque eu não sei se é do Coranjo, que a minha filha tá com alergia. Eu quero que ela coma o bolo, né? Então, a gente fez só essa beirinha assim. Gente, eu vou acender a vela, então. Mas eu acho que eu não vou cantar parabéns não. Você não vai acordar hoje, né? Isso. Aí, gente. Isso que tá representando a minha gratidão. Primeiramente, a Deus. A vocês, né? E se é parabéns pra mim, é parabéns pra vocês também. Que fazem esse canal crescer cada vez mais. Então, muito, muito, muito cuidado. Mas vamos sopar a vela junto. Assistei. A menina incendeu. Incendeu? Ai, gente. Isso é muito bom. Esse canal é bom. Vamos finalizar? Um, dois, três. A mulher tá dando pra comer o meu bolo. Um, dois, três. Derrubar. Olha, amor. Só o seu. Só o meu? Ah, só o meu? Acordaram? Falta um pê, né? É, o pê de todos. Todos vocês. É, o pê de todos vocês. Mostra a parte de um piscado aqui. Acaba. Fazendo mais limpo pra soprar. E, ó. Isso é bom, não é? Isso. Gosta isso. E mais pra mim, vai, amor. E mais pra mim, vai, amor. Agora sim. Tá bom. Vamos cortar um pouco agora, né? Gente, vamos ver como é que ficou por dentro. Esse, eu acho que ficou mais recheado que o outro também. A gente caprichou mesmo no recheio. Caprichei pra todos vocês. E voltou, voltou com tudo, né, gente? Pegou o prato aqui. Mas não tem pratinho de bolo, não, né? Vai pro pôr aqui mesmo. Eu puxei pensando na letra T. É. Tem de todos. E ter mandado a vanilha feita a letra T, né? Isso. Vamos ver? Vamos ver. Pôs um pedacinho, né? Olha, gente. Tá vendo? Olha, ficou macio. Ainda vai eu com o dedo. Mostra o dedo, hein? Olha, gente, ó. Tirar. Tá vendo? Então é isso. Vamos encerrar o vídeo. Ignora a bagunça aqui atrás. E, mais uma vez, muito obrigada. Seguindo, não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Muito obrigada pela presença de novo. E eu quero mandar um beijo pra Elisa Lamen. Lamen Rodrigues, né? Ela é daqui da cidade. Pediu um beijo. Se eu esqueci de alguém, cobre aí aqui nos comentários que eu mando no outro vídeo. Então é isso. Esse foi o vídeo. Essa comemoração simples. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por tudo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.